Bem galera, eu vou relembrar vocês agora o que é o MMC, Mínimo Múltiplo Comum, ou Menor Múltiplo Comum. Mas antes, vamos relembrar o que são os 1. O que é múltiplo? Vamos lá, por exemplo, múltiplo de 12. Quais são os múltiplos de 12? Vamos lá. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e aí vai até o infinito, certo? Vocês perceberam que os múltiplos vão pulando de 12 em 12? Fácil, né? Quais são os múltiplos de 10, por exemplo? Quais são os múltiplos de 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vai até o infinito, correto? Eu pergunto a vocês, qual é o menor múltiplo que tem entre 12 e 10? O menor múltiplo é 0, correto? Só que, tirando o 0, que não conta nesse caso agora, qual é o menor múltiplo que existe? O menor múltiplo que existe em comum dos dois é 60. Perceba comigo. O 60, depois do 0, o 60 é o menor múltiplo comum que tem. O que quer dizer comum? Tem nos dois. Então, isso quer dizer que o MMC de 10 e 12 é igual a 60. Tá ok? Muito fácil, né? Porém, tem uma regra prática para você descobrir o MMC. Como é que é a regra prática? Você pega os dois valores, pode ser 3, 4, qualquer quantidade, e você fatora pelos números primos. Fatora pelos números primos. Vamos lá. Qual é o primeiro número primo? 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. Por 2 de novo. 5, aqui não dá para dividir, repete. 6 dividido por 2, 3. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas tem um carinha que dá para dividir por 3. Então, por 3 fica 5 e 1. E por 5 fica 1 e 1. Quando chega em 1, acabou. E aí, agora, é só você multiplicar todos. Então, agora, basta multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60, 60, professor. Realmente, o MMC é quanto? 60. Tá ok? Agora, como é que pode cair um probleminha isso aí? Vamos ver agora como pode cair um probleminha. Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo, então, de MMC em probleminhas. 3 vendedores viajam a serviço para uma empresa. O primeiro viaja de 12 em 12 dias. Ah, não lembra múltiplos? De 12 em 12? O segundo viaja de 16 em 16 dias. E o terceiro viaja de 20 em 20 dias. Então, perceba, ó, de 12 em 12 dias são os múltiplos de 12. De 16 em 16, os múltiplos de 16. E de 20 em 20, os múltiplos de 20. Se todos viajarem hoje, ou seja, no tempo zero, calcule daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia. Então, vocês concordam que, nesse tipo de problema, quando fala assim de 12 em 12, de 20 em 20, de 16 em 16, você concorda que é o MMC? Porque nós temos aqui os múltiplos de 12, os de 16 e os de 20. Qual vai ser o dia que eles vão voltar a viajar juntos? Então, MMC. Então, basta a gente calcular o MMC de 12, 16 e 20. Vamos lá, com bastante calma para não errar. Por 2, dá 6, 8 e 10. Por 2, dá 3, 4 e 5. Por 2, dá 3, 2 e 5. Por 2, dá 3, 1 e 5. Por 3, dá 1, 1 e 5. Por 5, dá 1, 1 e 1. E agora, basta multiplicar. Concorda? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 2, dá 8. 8 vezes 2, dá 16. 16 vezes 3, dá 48. E 48 vezes 5, vai dar 240. Então, o MMC é 240. Então, como o MMC é 240, esse aqui é o MMC de 12, 16 e 20, eles voltarão a viajar juntos novamente após 240 dias. Não é fácil? Um abraço para ti!